E aí pessoal do Neito TV Carros, beleza? Esse final de ano, o meu priminho Vinícius veio passar uns dias aqui em casa, né? Ele é apaixonado pelo Herb. Então eu peguei ele e a minha sobrinha Lia pra dar um rolezinho aqui, ó. De Bono Vox. Vestido de Herb. Então eu peguei e levei eles pra dar aquela voltinha pro Mirassol. Foi 25 minutos de rolezinho que, olha, passou assim. Nem percebemos. O que nós fizemos? Ele tem aquelas buzinas que tem vários sons diferentes. Então quando passavam pelas pessoas, eles apertavam o controle remoto e emitiam sons. Eles se divertiram muito. Não só eles, como eu também, né? Então dá uma olhada no vídeo aí que ficou muito bacana. Bora, ela tá gravando a noite, vacinando. Vamos lá. Não vai encoar a porta. É? Não pode encoar. Não pode encoar. Pode ser pra todo mundo aí, gente? Não pode ser. Não pode encoar. Boa, Boa, Boa! Vai, 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 vai Faz uma, faz uma pinhão É certo, é certo É certo, é certo É certo, é certo É certo, é certo Pronto, agora vamos trocar, é ali Vamos lá, todo mundo dá tchau aqui Posição nova Vamos lá, papai, vai lá O que vai ter aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?